Olá, este é mais um dia no escritório, uma iniciativa do Grupo dos Leis e Millionaires League que decorre todos os meses e é o culminar de uma ação de formação chamada Grupo das Insónias. Esta ação de formação é uma formação online e que procura dotar os seus participantes, os seus membros, das ferramentas necessárias para poderem obter algum sucesso, muito sucesso, com o seu negócio na internet. E naturalmente, todos os meses, os membros desse Grupo das Insónias, desse Grupo de formação, encontram-se para pessoalmente e ao vivo poderem não só trocar experiências, como celebrar o sucesso de alguns dos seus membros, daqueles que conseguiram ultrapassar, digamos assim, os desafios propostos dentro do próprio grupo. Neste caso, hoje, estão de parabéns dois casais, um português e um espanhol, o Rui e a Francisca, portugueses, a Sofia e o Óscar, espanhóis de Barcelona, que conseguiram subir de patamar e já estão num outro nível de formação, que é o chamado Insónias B. O que é que foi preciso fazer para chegarem a esse patamar? Não foi preciso fazer nada diferente, foi preciso fazer aquilo que já nos ensinaram há muito tempo, só que por vezes a gente pensava que estava a fazer, mas não estava. Ou seja, foi fazer exatamente aquilo que nos ensinaram, pôr em prática, os resultados aparecem. E podes dizer-nos, pelo menos, quais foram os objetivos que vocês tiveram que cumprir para poderem subir de patamar? Foi fatorar 5 mil dólares, ter mais de 20 afiliados, temos neste momento 26, e fazer mais de 200 contactos, gerámos 246. E isso em quanto tempo? Em quanto tempo? Nós já tínhamos os contactos gerados há bastante tempo, faltava-nos atingir o patamar de 5 mil dólares que foi conseguido ontem à noite. É com alguma tristeza que os membros aqui dos Insónias A vêm partir estes dois casais, mas também a partida deles é um incentivo para o sucesso individual de cada um dos que ainda fica. Além da celebração do sucesso destes dois casais, ainda há salientar o sucesso coletivo do Pelotão 4. O Pelotão é um grupo mais pequeno dentro do grupo dos Insónias, um grupo com cerca de 14 elementos, que durante este mês conseguiram superar todas as expectativas e conseguiram alcançar cerca de 20 mil contactos para o seu próprio negócio. Um número realmente fantástico. Ouvi dizer que tu eras o campeão dos contactos neste grupo dos Insónias. Podes dizer-me quantos contactos conseguiste fazer neste tema? É verdade, eu consegui 5 mil contactos, mas o mérito está no Pelotão. O mérito não é meu porque eu não sabia nada de internet e foi graças aos meus colegas de Pelotão que eu consegui alcançar esta meta. 5 mil contactos em 15 dias. Estás no grupo há quanto tempo? Estou nos Leis e Milionaires há dois meses, mas a trabalhar a sério há um mês, desde que entrepou os Insónias. Muito bem, podes dizer-me então qual é o segredo do vosso sucesso, isto é, como é que vocês fizeram para obter tanto contacto em tão pouco tempo? Bom, é um segredo, vais ter que perguntar aqui ao meu amigo Luís Clemente, porque eu não vou revelar. É? É com o Luís. Luís. Ok, sim, de facto eu sei qual é o segredo, mas não vou revelar. Vou deixar aqui para a minha colega Natália. Natália, por favor. Penso que não, penso que também vou deixar aqui para o Bruno. Ok, Bruno. O Bruno também não vai dizer o segredo, vou deixar para o Patrick. É? Patrick. Talvez sim, talvez não, mas vou deixar para a Fernanda, a minha. Fernanda. Nem pensaste, não é coisa para revelar. Mas vou deixar aqui para o meu colega, o Arlindo, pode ser que ele... É? Arlindo, finalmente, acho que tens cara de quem me vai poder dizer qual é o segredo de tanto contacto. O segredo eu sei, como todos nós sabemos, mas penso que a pessoa ideal para o fazer será a Inês. Olha, enganas, Arlindo. Temos pena, mas eu também não vou revelar o segredo. Vou deixar aqui para a Maria. Maria, por favor. Deixa-me cá pensar. Por favor, não me faças depender mais. Não sei. Acho que vou deixar para o Fábio. Fábio, agora a sério, a sério, pronto, a sério. Maria, deixaste-me a botar-te a quente, mas eu também não vou dizer. Miguel, força, diz-te. Segredo? Miguel, sim. Precisava que tu me disseses qual é o segredo. Qual o segredo? O segredo para conseguirem tantos contactos em tão pouco tempo. Ok, eu acho que vou passar aqui para o Luiz Patrão, que eu não sei qual é o segredo. Agora o segredo, o segredo é que estás no Insónias. O segredo é que estás no Insónias. O segredo é que estás no Insónias.